Débora, bem-vinda ao canal Minutiografia. É um prazer ter ela aqui com a gente. E você é a nona, Adriano? Eu já perdi as contas de quantas entrevistadas nós tivemos aqui. É a nona, é a nona. Nas minhas contas também é a nona. É a nona ou a décima, porque tem uma entrevista ainda. Como entrevista tem a do Hernani, que é a primeira, mas não está no quadro. Então é a nona, dona mulher, no Mulheres da Ciência. Então, bem-vinda a esse quadro Mulheres na Ciência. Surgiu da ideia de a gente mostrar um pouquinho o que as mulheres estão fazendo nas universidades, que tipo de pesquisa, as mulheres cientistas. E no seu caso, a gente tem aqui uma honra a mais, que você é a nossa primeira entrevistada mamãe. Então seja bem-vinda ao canal Minuto Geografia. E no começo, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar. Então fala um pouquinho quem é você, o que você faz, a sua área de formação, onde você trabalha, para o público ter uma noção melhor de quem é a Débora. Claro. Obrigada. Primeiro, agradecer. Obrigada, Priscila, Adriano, Letícia, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite e muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Bom, eu sou a Débora, eu sou uma dentista-cientista, e a Priscila até colocou, né? Uma dentista-cientista-mãe também, né? Isso faz parte de quem somos. Sou formada em odontologia, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E sempre gostei de pesquisa, sempre amei a ciência. Então, logo após a minha formação na graduação em odontologia, eu fui fazer meu mestrado no Rio de Janeiro, na UFMJ. E depois do mestrado, eu sempre sonhei em fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Sempre tive esse sonho. E eu fui atrás desse sonho e deu certo. Então eu fiquei seis anos em Boston, nos Estados Unidos, onde eu fiz meu PhD em Biologia Oral. E em 2016, eu voltei para o Brasil. E desde que eu voltei para o Brasil, eu atuo como dentista-cientista, professora da pós-graduação. Eu sou professora da graduação e pós-graduação em odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo. E sou também pesquisadora-visitante do Hospital Escalita Albert Einstein, também em São Paulo. E também recentemente, né? Eu sempre às vezes esqueço de mencionar, recentemente fui convidada para ser professora adjunta da UT Health em San Antônio, nos Estados Unidos. Então, voltei a essa conexão americana. Então, tenho essa atuação na ciência, na odontologia, e também lecionando com os alunos. Para mim é um grande prazer estar nesse contato, tanto alunos da graduação como pós-graduação, ensinando e aprendendo, né? Porque nós, professores, a gente aprende tanto ou mais quanto ensina. Que bacana! Você trabalha num hospital de grande porte, leciona em universidades, é mamãe, faz também o seu projeto, aí tem o seu projeto de divulgação científica. Mas que momento que deu aquele start, falou assim, eu quero ser uma cientista. Quando que isso surgiu? Então, é interessante essa pergunta, eu acredito que foi desde a graduação. Então, desde quando eu estava, eu me lembro no segundo semestre, na faculdade de odontologia na URGS, em Porto Alegre, que eu vi um cartaz, Programa de Iniciação Científica. E por isso que hoje em dia eu dou aula para o primeiro ano de odontologia, e eu digo para eles, façam Iniciação Científica. Independente se vocês querem seguir na carreira acadêmica ou não, isso vai dar uma formação espetacular para vocês. Então, eu sou uma grande fã do Programa de Iniciação Científica do CNPq. Então, foi aí que eu disse, nossa, eu gostei, gostei da ideia. O que será que é isso? Eu fui aprender. E na Iniciação, que a gente aprende o que é ciência, a pesquisa. E realmente, no meu caso, que trabalha com pesquisa dentro de odontologia, então, é uma pesquisa que nos ajuda a levar o que há de melhor de evidência, e até ajuda a gente a gerar essa evidência, nas nossas pesquisas, nessas descobertas, e levar o que há de melhor de evidência. para os nossos pacientes, né? Então, realmente, essa vontade, no meu caso, de melhorar a saúde da população, e de fazer isso, mas a gente todo mundo pratica, todos os dentistas, uma odontologia baseada em evidência, então, fazer parte dessa ciência odontológica, e conseguir, então, melhorar a saúde da população brasileira e mundial. Eu gostaria de meter o meu pitaco agora aqui, porque eu estava pensando em uma coisa, né? Estava vendo a sua página, vendo suas postagens, né? Super didática, super acessível com a linguagem, né? Você dá o seu recado, né, Débora? Isso é... Não preciso eu aqui aparecer para falar isso. E eu ficava pensando assim, a gente entrevista aqui várias pessoas que pesquisam, que produzem conhecimento, que querem divulgar, que vão procurar um espaço, esse espaço que cresceu por essa condição absurda, né, da pandemia, mas cresceu e tem que se aproveitar mesmo. E eu sempre penso numa coisa, no caso específico da sua profissão, né? Eu sou paciente do meu dentista, eu e minha esposa há mais de 20 anos, né? Então, a gente tem uma relação, assim, né, é diferenciada, né? Eu moro numa cidade próxima a São Paulo, eu vou a São Paulo me tratar com ele, eu retorno, né? Então, assim, a gente... Eu tenho uma orientação perfeita, ele também não está na pesquisa, mas é uma pessoa que faz cursos e aprimora técnicas e tudo. E é uma coisa que eu falo com ele, agora eu vou falar com você. Como é que é ser dentista, trabalhando com pesquisa, a área de ponta, avançada, desenvolvendo conhecimento fundamental para a sociedade? Em um país, uma das pessoas, como esse meu dentista me contou uma vez, foi atender uma pessoa com 32 anos, que foi a primeira vez ao dentista. Assim, as pessoas que mal se alimentam, a questão da higiene bucal, que você fala em um dos seus vídeos, fundamental, como é que alguém que, na idade adulta, vai ao dentista pela primeira vez, e óbvio, foi para arrancar vários dentes que ele havia perdido, por isso, essa distância, né, Débora? A importância de estar lá na ponta, desenvolvendo toda essa pesquisa, e o pé na realidade, que é um pé num buraco bem fundo, né? Como é que é isso na profissão de dentista? Não, com certeza, Adriano, é muito bom isso que você menciona, no sentido de que, e tu mencionou até a parte que eu faço, né, de comunicação científica, no Instagram, dentista-cientista, e isso mostra ainda mais a relevância do nosso papel, né? Porque nós, não somos dentistas, qualquer profissional na área da saúde, nós somos promotores da saúde, né? E isso no nosso, eu não preciso nem ir longe, no nosso Brasil, mostra o tanto de trabalho que a gente ainda tem que fazer. E essa é a nossa motivação, a gente trabalha dia e noite, realmente, 24 horas nisso, para levar a saúde para a nossa população. E no meu caso específico, que tem essa parte de dentista-cientista, e a minha pesquisa, eu até já vou aproveitar para falar um pouquinho o que é a minha pesquisa, eu trabalho com diagnóstico pela saliva. Então, isso que tu mencionou é assim, é o core, é o coração da minha pesquisa, que é levar o acesso ao diagnóstico em saúde para a população. É por isso que eu faço o que eu faço, para tentar reduzir essas disparidades imensas que a gente ainda tem na saúde no nosso país. Então, por isso que eu escolhi em trabalhar com pesquisa de diagnóstico salivar, por ser uma forma da gente conseguir levar uma forma acessível, de baixo custo, que a gente consegue hoje em dia diagnosticar a saúde da doença da população e levar esse diagnóstico para toda a população. Então, não somente aquelas pessoas que moram, como falácio, perto dos grandes centros, que já têm acesso a esse diagnóstico. Através do diagnóstico salivar, a gente consegue, então, abranger o país todo, regiões que não teriam acesso ao diagnóstico se não fosse o diagnóstico pela saliva. Então, isso que tu mencionou, Adriana, é a minha grande motivação. É a minha grande motivação científica é realmente, e como pessoa também, que é levar o acesso ao diagnóstico para toda a população, com certeza. E tirar um certo pavor, a cadeira do dentista é um dos pavores que as pessoas têm. Não digo a cadeira, a cadeira eu posso até dormir, mas aquele bendito motorzinho, eu sou da época ainda que tinha aquele de baixa rotação, que queimava o dente, até o cheiro do dente queimado. Muita gente nem sabe o que é isso, mas tudo bem, mas eu tenho. Então, assim, você faz um diagnóstico pela saliva que é uma coisa extremamente acessível, não é invasiva, é diferente da vacina, uma agulha, as pessoas têm pânico de agulha, não, você abre a boca, dá um frasco, a pessoa deposita a saliva ali. Esse procedimento eu achei tão impactante, parece uma coisa tão banal, né, Débora? Mas assim, como é que alguém pode ter reação com isso? É simples, né, põe a sua saliva aqui, você não fica aquele ambiente mecânico, parado, passivo, outro que vem com uma ferramenta, isso muda muito, né, a receptividade do trabalho de vocês. Com certeza, sempre quando eu falo quem quer fazer um exame pela saliva, todo mundo diz eu, quando eu pergunto quem quer fazer um exame de sangue, já, né, eu não tenho tanta, tanto sim. e durante a pandemia de covid-19, no grupo de pesquisa, que é o Falaiva Lab, a gente teve a oportunidade de realmente desenvolver um teste diagnóstico pela saliva para a covid-19. Então, a gente, foi assim, foi uma situação muito especial que a gente teve de participar do desenvolvimento desse método de diagnóstico, inclusive, um dos últimos, o último artigo que a gente publicou, e acho que saiu algumas semanas atrás na Clinical World Investigation, uma pesquisadora da Universidade de Yale, a Anne Willey, que ela foi responsável por implementar o diagnóstico de covid-19 pela saliva nos Estados Unidos, ela abriu um protocolo que muitas pessoas usam hoje no mundo inteiro, ela me escreveu um e-mail, ela disse assim, Débora, muito obrigada pelo teu artigo, tu conseguiste mostrar algo que eu vi aqui no meu laboratório, mas que eu não tinha dado o suficiente, porque eu mostrei que a método de coletar saliva é que cuspir no potinho era o melhor, que não precisava fazer swab, ou seja, numa pandemia ainda melhor, porque a gente teve, por exemplo, falta de swab, então eu mostrei que o mais simples, o mais barato era o melhor, segundo a evidência que a gente viu nos nossos dados, e ela disse, obrigada por mostrar isso, porque isso vai ajudar governos, isso vai ajudar países inteiros a implementar esse teste, porque a gente ainda tem pessoas com dificuldade de fazer o teste diagnóstico de COVID-19 pela saliva, isso pode ser muito pelo método de coleta, então a gente teve essa oportunidade de contribuir, a gente teve alguns projetos bem interessantes de realmente contribuir no enfrentamento da pandemia, e eu me sinto assim, com uma gratidão de conseguir ter feito essa contribuição em projetos que foram realmente de colaboração com outros cientistas e dentistas cientistas também do mundo inteiro, tanto do Brasil como da Europa, dos Estados Unidos, o que a gente viu agora foi realmente todos trabalhando juntos por um bem maior, e a gente viu que o nosso trabalho em conjunto não só gera a evidência científica como salva vidas, então foi isso que a gente viveu no último ano. Uma coisa importante que você falou, trazer o retorno econômico, isso barateia, e ao baratear, justifica mais ainda a pesquisa, torna mais acessível para a população, fica mais barato. Um dado que no Brasil cada um real gasto em pesquisa ele retorna um quarto para a sociedade. A entrevista da professora Soraya Ismaili, atenção, spoiler, uma das próximas entrevistadas nossas, que vai estar agora na cabeça do Instituto Sou Ciência para combater desinformação e trazer a ciência próxima à população, que é fundamental ainda mais nesse momento, e é o que você acabou de dizer. As pessoas se sentem muito mais confortáveis em cuspir dentro de um frasco, você tira aquele pânico, você não precisa do suave, você reduz o custo, você amplia o acesso, os resultados, você tem maior volume de informações, olha só. Hoje eu postei na minha rede social um comentário de um texto sobre, aliás, desse texto da professora Soraya Ismaele, combate ao negacionismo, como é que você pode, é tudo, o que você acabou de falar até agora vai tudo na contramão desse ambiente terrível que se criou contra a ciência, e justamente o contrário, a ciência deve fazer parte do nosso dia a dia. Desculpe, Pri. Eu sou uma fã de trabalho de dentista, porque, assim, eu dou aula em escola pública, eu dei aula e ainda dou aula para a EJA, que é a educação de jovens e adultos, em bairros periféricos, então você sabe exatamente como são os sorrisos dessas pessoas, né, e vocês devolvem a dignidade para essas pessoas, porque uma pessoa que não tem dentes é uma pessoa que não sorri, e eu tive alunos das mais diversas idades sem dentes que não sorriam, que colocavam a mão na frente, que evitavam até se comunicar, então, assim, o trabalho que vocês fazem eu acho maravilhoso, porque é de dar a dignidade para as pessoas e fazê-las voltarem a sorrir, inclusive, já deixei um abraço para a minha cunhada, que também é dentista, e esses dias ela postou um trabalho que ela fez na boca de uma paciente, ficou muito bonito, e a gente percebe, assim, como que as pessoas sorrim de fato e estão felizes com essa nova situação. É verdade, eu sou muito feliz como dentista, e é o que tu fala, Priscila, é verdade, a gente devolve o sorriso, a autoestima, a qualidade de vida, eu que trabalho, a minha área de pesquisa é saliva, é diagnóstico para o saliva, e hoje em dia na clínica eu também foco em disfunções salivares, então, a gente vê a importância do retorno, quando o paciente retorna a sua saúde, da qualidade de vida, ele fala melhor, ele se alimenta melhor, ele sorri, ele está mais feliz, o todo, sem contar na relação que a gente tem hoje em dia, mais do que comprovado, da boca com o resto do corpo, então, realmente, é uma profissão maravilhosa, eu sou uma dentista muito, muito feliz com a odontologia. E se eu estou aqui sorrindo hoje é porque teve alguém que fez um trabalho para alinhar os meus dentes que eram muito tortos quando eu era criança. Pode falar, Letícia. Fala, Emê. Eu fico aqui, né, super feliz porque a Débora é um exemplo, assim, para mim, de pesquisadora, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, assim, sou muito grata, eu acho que ela fez eu ver as redes sociais com outros olhos, entender o nosso papel dentro das redes sociais, então, eu agradeço muito, Débora, por você ser um exemplo para mulheres cientistas, com certeza, assim, a gente fica muito feliz de ver como que você faz o seu trabalho. E, Débora, eu gostaria de te fazer uma pergunta que a gente fez para várias outras, né, mulheres, que é para falar um pouquinho sobre o papel da mulher e se você já teve uma dificuldade, se você já teve algum momento que você se sentiu discriminada por algum outro pesquisador, porque esse tema, querendo ou não, ele está em pauta, né, e a gente vê muito isso na ciência, então, eu gostaria de saber, assim, se você já passou por alguma discriminação, se você tem um recado para deixar para a gente, porque a gente vê, assim, que muitas mulheres passaram, mas elas ocupam o espaço delas, né, o local que elas deveriam estar. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, se você tem alguma, né, alguma experiência ruim e como você superou essa experiência? Primeiro, obrigada, Letícia, pelas suas gentis palavras, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz, interagir contigo, igual, mútuo, mútuo admiração, agradeço muito. Sobre ser mulher, ser mulher na ciência, e até posso até abranger ser mulher na odontologia, com certeza, os desafios são muitos, já vencemos muitos desses desafios, né, a minha geração, a gente já chega com as mulheres que vieram antes de nós, que já tiveram que quebrar diversas barreiras, mas ainda tem muitas barreiras a serem quebradas. Então, com certeza, então, pessoalmente, eu gosto sempre de falar de experiências boas, experiências positivas, até mencionei no início que meu ano começou agora, então, acabei de celebrar o ano novo na minha religião, então, eu gosto sempre de ver o lado positivo num sentido de que, sim, temos desafios, sim, juntas, vamos superar esses desafios, sou uma, acredito muito nisso, todos os networks de apoio, e é uma união não só de mulheres, de homens e mulheres, né, então, acho que todos juntos ainda temos muitos desafios que o USASCO será, mas cada vez mais a gente vê mulheres em cargos de liderança, tanto na ciência como em áreas da saúde, mas ainda precisamos ver mais. Então, eu acredito que juntas, com certeza, vamos superar esses desafios, né, e realmente mostrar o impacto que a gente vê claramente ainda, a gente já vê isso, no impacto do bem que as mulheres fazem, e o conhecimento que as mulheres geram na ciência, até semana passada eu recebi um network de todas, de mulheres cientistas e os seus orientandos, eu fiquei super feliz em receber aquilo, então, a gente já vê o impacto que as mulheres fazem na ciência, posso dizer, da odontologia, também um grande impacto positivo para a saúde da população das mulheres na odontologia, mas com certeza, Letícia, temos ainda muitos desafios, algumas barreiras ainda pela frente, mas eu acredito que cada vez mais todos juntos vamos superar essas barreiras. E eu acho que é bem isso mesmo, é deixar uma mensagem positiva, que por mais que a gente encontre dificuldades, a gente tem formas de você ultrapassar essas barreiras, de você falar de uma forma simples, de você expor o seu trabalho de uma forma simples e conquistar o seu espaço, com certeza, a gente tem muito a evoluir, mas a gente está crescendo juntas, é muito gratificante ouvir isso e saber que você pensa como a maioria das mulheres pensam também, que a gente tem que chegar nesse espaço, esse espaço é nosso e as barreiras estão aí para ser enfrentadas. Muitas vezes também as amostras que a gente trabalha é muito difícil, elas têm, como que eu posso dizer, barreiras para a gente se enfrentar também dessas amostras. Eu trabalho com sangue, então tem proteínas muito grandes que eu tenho que remover da amostra e você trabalha com saliva. Você poderia falar se você já teve uma dificuldade com a sua amostra, muitas vezes também a gente trabalha nessas colaborações com equipes multidisciplinares de várias áreas, então você poderia falar um pouquinho dessas barreiras da amostra que você escolheu de estudo e dessas barreiras multidisciplinares? Com certeza. Então, eu sou uma grande defensora do uso da saliva como amostra biológica para diagnóstico porque ela é a amostra biológica mais fácil de se coletar, então ela é a amostra mais acessível de todos. Agora, lógico, em relação à manipulação não é tão simples assim, então daí que entra toda a nossa parte de expertise, todo o estudo, todas aquelas coisas que vieram antes que desvendaram primeiro, olha, o que tem nesse fluido oral, quais são os componentes, então você mesma que tem experiência com proteínas, então tem proteínas ali presentes, tem micro-organismos ali presentes, tem material genético ali presente, então todos esses componentes que são fontes de possíveis biomarcadores de diagnóstico, mas que ao mesmo tempo no momento que a gente vai processar a amostra requer cuidados especiais, então requer todo um conhecimento na manipulação, então o que eu quero, para que eu vou querer usar essa amostra? É para análise de material genético? É para de origem humana? É para análise de micro-organismos? Então é para análise de proteínas? Então dependendo do que vai ser usado essas amostras, lógico que a gente tem todos os protocolos específicos que têm que ser seguidos para a gente conseguir então manipular da maneira certa. Eu até tenho uma aluna minha que esses tempos ela trabalhava com idosos, faz acho que uns dois anos, uma aluna de mestrado minha, e ela foi coletar a amostra de saliva dos idosos, era em Mogi das Cruzes, e ela me ligou, ela disse, professora, eu estou chegando agora no laboratório, mas vai ficar um pouco tarde, eu não sei se vai dar tempo de eu processar, eu disse para ela, gente, muito gentil, eu disse, olha, tem que processar agora, se você não processar agora, eu falei gentilmente para ela que ela ia ter que jogar tudo no lixo, porque era verdade, então, você tem esses detalhes dependendo de como é coletado o material, lógico, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, vocês já ouviram falar em tampão, em solução que conserva aquele material, então, se você coleta já a saliva numa solução que vai conservar aquele material específico, pode ficar em cima da sua mesa por dia, então, depende o que, para que vai ser usado a saliva, o que as pessoas querem usar aquele material para e o processamento tem que ser seguido, no caso da minha aluna que estava trabalhando com proteínas, se ela não processasse o material naquele momento e ela coletou sem nenhuma solução conservante, não ia, ela ia realmente ter que jogar no lixo, mas ela conseguiu, ela processou e veio um estudo muito bonito que a gente está escrevendo agora para a publicação, que ela analisou a saliva de idosos que faziam e não faziam exercício físico e ela buscou marcadores na saliva de saúde e doença e ela realmente viu naqueles idosos sedentários mais marcadores de doença, olha que interessante, tudo isso através do fluido salivar, então, as possibilidades nesse meio de diagnóstico salivar são realmente imensas e incríveis. Ai, Débora, mas muito obrigado, nossa, a sua explicação foi excelente e eu gostaria de fazer mais uma pergunta, eu gostaria de saber, por exemplo, se uma dentista que está ingressando na área, ela estiver ouvindo essa entrevista, qual a dica que você daria para ela de como iniciar um estudo, uma pesquisa, um diagnóstico, ela está começando do zero, o que você gostaria de falar para ela para incentivar ela dentro dessa área tão maravilhosa? Posso só fazer um atenduzinho? Só uma coisinha rápida, rápida, Débora, eu sou professor de pré-vestibular, então, eu vejo muitos alunos em definição na dúvida da carreira e é engraçado como você tem aquele grande apelo da medicina, ainda é a grande profissão das ciências biológicas e meio que baixa num ranking quando você vai passando por enfermagem odonto, físio, mas quando você vai para a prática, aí tem uma outra coisa, você vê muitas mulheres dentistas, pelo menos a minha percepção é que existem muito mais mulheres dentistas do que homens dentistas, não sei se você tem algum dado com relação a isso, e essa questão de gênero e a questão da opção, eu não vejo muitas pessoas buscarem na hora da escolha a odonto, eles descobrem depois, então jogando essas duas coisinhas no caldeirão da pergunta da Letícia. Eu amei, amei as duas perguntas e até já vou já começar até, Adriano, pelo que tu falou, primeiro que a odontologia ela é muito além da boca, então esses alunos de pré-vestibular, então alunos de segundo grau, adoro falar com alunos assim de segundo grau, alunos que estão iniciando, até que já escolheram odontologia ou antes de fazer essa escolha, então geralmente quem quer trabalhar com saúde, de realmente trabalhar para melhorar, o que a gente falou lá no início na nossa conversa, trabalhar para melhorar a saúde da nossa população, então a odontologia é uma carreira maravilhosa, então vão realmente ver que, e hoje em dia até os cursos mais atuais de graduação em odontologia já mostram isso, que a odontologia ela é muito além da boca e que a atuação do dentista também é muito além, hoje em dia a gente tem, bom, vocês estão falando com uma dentista cientista, tem dentistas que vão trabalhar na indústria, tem dentistas que vão trabalhar no hospital, no hospital, dentistas que são peritos criminais, a gente descobriu isso fazendo entrevista com a Mônica Midori. Tem também, tem também, então toda uma gama de rumos que a pessoa pode somar quando ela escolhe a odontologia, então realmente é um curso maravilhoso dentro da saúde, é um curso que elas vão estar não só trazendo a autoestima que a gente falou já através do sorriso, mas a qualidade de vida para os nossos pacientes, então realmente fico muito feliz com essa oportunidade de passar já esse recado para quem está pensando na carreira vejam a odontologia, vejam os cursos de graduação, como eu falei hoje em dia, os cursos, eles já dão essa inserção muito mais ampla, um dentista, ele completamente inserido em odontologia hospitalar, em gestão, em uso de tecnologia e completamente inserido no nosso sistema único de saúde nos cursos, então a gente tem hoje em dia os profissionais eles têm que estar inseridos no sistema único de saúde, então a gente tem tudo isso hoje em dia já disponível. Em relação a conselho para quem quer iniciar, eu diria que seria mais essa carreira acadêmica científica, porque todo dentista e dentista bom é aquele que estuda, vocês mesmos eram exemplos de dentistas maravilhosos que estudam, que estão sempre se atualizando, então, mas especificamente para a carreira acadêmica, eu diria o aluno tanto já no segundo grau, então alunos de pré-vestibular, os seus alunos, Adriano, e os alunos que estão na graduação, ambos podem fazer iniciações científicas, a gente tem bolsas de iniciação científica a partir do segundo grau, então eles já podem se iniciar na pesquisa, inclusive a gente até tem, dependendo do curso de segundo grau, tem até alguns cursos já técnicos, enfim, mas um aluno já pode se iniciar na pesquisa, eu diria, eu sou super fã do programa de iniciação científica, porque é realmente uma introdução maravilhosa, pesquisa, então busquem, busquem áreas que lhe interessem, é na odontologia, é em outras áreas das ciências da saúde, é em áreas diversas, né, que a gente tem hoje em dia, então, e a pesquisa é feita em todas as áreas, não é, lógico, não é só na saúde, eu falo da saúde, porque essa é minha área, então, é, realmente em todas as áreas a gente consegue ter a pesquisa, então busquem esses programas de iniciação científica e eu já colocaria aqui e realmente vão atrás, porque eu não sei se vocês, lá no início eu falei que meu sonho sempre foi fazer doutorado nos Estados Unidos e todo mundo me dizia que ia ser impossível e as pessoas diziam, não, vai ser impossível e lá não tem bolsa, não vão te aceitar, diziam, porque tá estrangeira e não tem bolsa de estudos, eu não só, eu fui atrás, eu disse, não, não é possível, é meu sonho, eu vou tentar, eu vou ao menos tentar e eu fui para os Estados Unidos fazer entrevista brasileira, estrangeira, então, entrei nos doutorados nos Estados Unidos com uma bolsa completa pela Universidade Americana, pela Boston University, então, o que todo mundo me disse que era impossível, que ia ser muito difícil, eu consegui, então, sempre, para quem quer seguir a carreira acadêmica, qualquer carreira, isso em geral, eu digo, vão atrás dos seus sonhos, né, e funcionem, então, realmente, é ir atrás, não desistir, não desistam se alguém diga, se alguém disser, não, vai ser muito difícil ou não vai dar certo, não, não se apeguem a essas palavras, se vocês realmente acreditam e querem aquilo, vocês vão conseguir, e para aqueles que estão pensando em entrar na carreira na odontologia, fica o meu contato, tem o meu Instagram, dentista, cientista, então, pode me escrever lá, que vai ser um grande prazer ajudar vocês, então, eu sempre falo, contem comigo e contem mesmo, que eu estou aqui para ajudar todos. Você falou uma coisa muito interessante aí, né, ciência da saúde, se a gente não pensasse tanto, né, que só a medicina, por um estereótipo criado, uma coisa muito exagerada, é ciência de saúde, você pode ter um problema sério de digestão, e isso começou na mastigação, isso começou, né, com a atenção da saliva, com uma série de coisas, você fica com aquela ideia aqui, o dentista é aquele cara que te deita na cadeira e que vem com uma, é isso, você limita a atuação, acho que essa colocação de, você tem interesse de trabalhar na área de saúde, nossa, isso faz assim com a visão que você pode ter de uma ou outra profissão, né, eu vi alunos que se realizaram em enfermagem, quando achavam que enfermagem era o local do médico frustrado, né, essas coisas, esse teu trabalho, você tem, um dos teus vídeos e você fala disso, eu tava vendo todos hoje, né, deixa eu conhecer a Débora, né, não é da minha área, preciso conhecer direito o trabalho dela, você explica aquilo e assim, isso que você fala de nunca desistir é porque raramente alguém vai, né, e você cita até num dos vídeos os professores que te orientaram, que te deram força aqui nos Estados Unidos, é mais fácil encontrar alguém e dizer o que você falou, ah, isso não dá certo, sabe, por uma questão, por questão em X, né, desta humanidade desumana, é, a pessoa vai sempre dizer, ah, você não vai conseguir, e não dá, e aí eu acho, aí eu coloco a outra coisa, aí entra a questão de gênero, né, aí mulher, você vai querer ter filhos, você vai querer viajar, né, sabe, já cria tudo aquilo, e é isso mesmo, não é pra desistir nesse sentido, né, tem dificuldades, não precisa ser outros recortes de raça, sociedade, sociais, né, de gênero, você vai ter um monte de coisa pra atrapalhar a tua vida, isso tem que ser considerado, mas essas pessoas que não dão, né, o apoio que você acabou de dizer, e quando você fala, você sorri, teu olho brilha, né, é isso que não pode ser apagado em quem procura as coisas, esse programa de, de, de pesquisa no ensino médio, eu conheço o caso, um rapaz, um professor de física, orientou ele, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, em uma medalha, sei lá, terceiro lugar, não sei se era medalha de bronze, alguma coisa, ele ganhou, foi lá receber ele, o professor, com passagens pagas, né, você faz a pesquisa aqui, é reconhecido internacionalmente, imagina pra esse aluno, na hora que ele vai pro ensino superior, o que amplia o conhecimento, então, eu acho que esse teu trabalho, de mostrar essa odontologia muito mais ampla, nossa, isso aí, é o que se precisa, né, pras novas gerações, né, é a quebra que a gente precisa ter, é muito, assim, não é a minha área, né, quando a Letícia entrou, Letícia, graças a Deus, você é alguém da área, das biológicas, não é, a gente se conhece, a gente gosta de fuçar, mas a gente tem os nossos limites de informação, mas, essa tua, esse teu espírito, do teu trabalho, ele é, ele é universal pra quem quer, né, crescer, buscar, eu vejo nesse sentido, nesse discurso, nessa linha, essa história de acreditar sempre, porque, se você vai fazer uma coisa e vai desacreditar, nem tenta, né? Com certeza, acreditar e ir atrás, ir atrás, e vou tentar, ai, meu sonho, eu recebo, às vezes, várias vezes, no ano e meio, meu sonho é trabalhar no hospital, enfim, o meu sonho é fazer pós-graduação, gente, tente, se inscreva, e até conversando com outros profissionais da saúde, porque a gente interage, todos, e todas as áreas da saúde são igualmente importantes, e a gente tem essa sorte no hospital de ver isso em primeira mão, a gente vê a importância de todas aquelas áreas, e não só da saúde, como a gente vai ter engenheiros e os administradores, e todas aquelas áreas multiprofissionais atuando sozinhas e necessárias, né? Para aquilo dar certo, então eu recebo às vezes, mas meu sonho é trabalhar e meu sonho é fazer, gente, então venha, o que você fez já para esse sonho? Então vai atrás, o que precisa? O que precisa para realizar? Tem que ter, é fazer uma pós-graduação, ou quem já tem a pós-graduação, será que é simplesmente enviar o currículo? Eu conto, às vezes, esse tempo eu estava falando com um site, chama Delola, de uma amiga minha, e ela perguntou como que você começou a trabalhar, onde você está hoje? E eu disse, quando eu voltei para o Brasil, eu mandava e-mails para as pessoas, constantes, eu dizia, oi, tudo bem? Eu sou a Débora, eu voltei agora dos Estados Unidos, é, eu faço isso, isso e isso, eu tenho interesse em trabalhar aí, tá bom. Daí, deve ter um tempo, eu queria muito trabalhar lá nos lugares que eu estou hoje, eu mandava de novo, então eu queria só compartilhar aqui o artigo que eu acabei de publicar, então eu desenvolvi esse estudo. Então, é ir atrás, né? Essa pessoa fica, né, esperando, sem ir atrás, vai ser realmente mais difícil de realizar esse sonho, agora se a pessoa vai atrás, eu realmente acredito que vai ser muito possível realizar todos os sonhos que a pessoa tem, então, realmente, acho que é exatamente isso, Adriana, é ir atrás, e isso é para todas as áreas, com certeza. eu queria deixar um relato aqui, que eu já recebi convites, né, para fazer bolsas fora do país, bolsas no país, através do Facebook, então, assim, o professor gostou do meu trabalho no Facebook, ele achou interessante, e ele me ofereceu uma bolsa, e eu fui realizar, né, o meu primeiro pós-doutorado com uma bolsa que o professor me achou no Facebook, então, assim, as redes sociais, elas estão aí para unir, né, para ajudar a gente nesse caminho, você consegue entrar em contato com hospitais, você consegue buscar cursos, então, eu queria deixar essa ideia geral, né, de que se a gente sabe usar a rede social, a gente vai conseguir ir muito além. E, Débora, assim, uma pergunta, assim, para finalizar, que eu acho muito legal, na sua rede social, a gente vê muito seus filhos, e eu acho lindo, assim, de manhã, olhar aquele story, ver você levando eles para a escola e tudo mais, e a gente, muitas pessoas, às vezes, falam, olha, mas na ciência, eu não posso ser mãe, ou alguma coisa desse tipo. Conta para a gente a sua experiência, e, assim, eu já imagino que deve ser muito interessante e muito legal, porque eles fazem parte da sua vida, 24 horas ali, é muito, muito interessante essa relação em você ter o espaço da ciência, mas colocar os seus filhos inseridos ali. Não, com certeza, com certeza, Letícia, e a mãe, ela sempre teve inserido em todas as carreiras, o que eu vejo de diferença hoje na minha geração é que a gente fala abertamente sobre isso, porque as outras gerações, elas vão falar, os filhos, sempre teve, sempre teve, sempre teve, sempre teve, sempre teve, a mãe, todas as mulheres que a gente admira, todas as mulheres que eu admiro em odontologia, as que optaram de ser mãe, sempre foram mães e excelentes profissionais. E, hoje em dia, a gente fala mais sobre isso, e eu acho isso muito importante, acho que realmente tem que falar para a gente ainda quebrar aquelas barreiras que ainda ficaram. Então, os filhos fazem parte, como tu falou, no Instagram, dentista, eu compartilho, realmente, o dia-a-dia de uma dentista cientista. E essa dentista cientista, ela também é mãe, ela também é esposa, ela também é filha, ela também é irmã, então eu vou postando, realmente, o meu dia-a-dia. Então, faz parte, é possível, às vezes, tem, como todos, às vezes, aqueles dias que a gente pensa, nossa, como que eu consegui, aquele dia que tem que correr, que liga um, tem que correr para a escola e atender o outro. Agora, algo que a gente viu evidente, durante a pandemia de covid-19, que todas nós tivemos que trabalhar de casa, em casa, com crianças. Eu sou, eu admiro todas as mulheres que conseguiram trabalhar em casa e ainda com os filhos ao redor. Então, mas, é super possível e a parte de quem somos. para aquelas mulheres que decidem, que querem ser mães ou que já são mães, então, isso é super possível conciliar e é muito bom. Eu preciso dizer, como a Letícia mencionou, aquela de que eu posso, eu posso, porque é uma grande alegria. E, hoje em dia, até vou passar uma mensagem que eu recebi quando nasceu agora o meu segundo filho. Meu segundo filho nasceu agora em março. e eu escrevi para um dos meus diretores, eu escrevia que eu gostaria de comunicar, então, o nascimento do meu filho, nasceu, saudia, graças a Deus, enfim, também ia estar tirando a licença e o que eu escutei dele eu achei tão lindo que ele disse assim, espero que ele cresça para ver o mundo ainda melhor. Então, porque a gente estava no meio de uma pandemia, então, espero que ele veja um mundo melhor e é isso que a gente espera, a gente espera que as novas gerações para que os nossos filhos vivam no mundo ainda melhor. Então, para isso que a gente trabalha todos os dias para tentar tornar, tentar tornar o mundo um pouquinho melhor, se cada um de nós nas nossas diversas áreas conseguir contribuir um pouquinho, eu aqui realmente acredito que o mundo vai ficar melhor para as próximas gerações. Eu acho importante que se diga, que esse depoimento seja o respeito da maternidade, de conciliar a maternidade com pesquisa, com a ciência, com o seu trabalho, porque, assim, os filhos, eles são parte da vida dos pais, eles estão presentes em todos os momentos e por algum motivo, durante muitos e muitos anos, discriminaram as mulheres justamente, delegando para elas como se fosse, elas tivessem a obrigação única de cuidar dos filhos. e não, todos temos a obrigação de cuidar pais, mães, e continuando, é possível continuar a trabalhar, continuar a pesquisar, a fazer ciência, são coisas que entram para somar na nossa vida, eu penso. Eu fiquei muito feliz de saber que você seria a nossa primeira entrevistada, mamãe, porque dá um panorama também para as mulheres, as que já são mães ou os que aí pretendem ser, de como que é possível ser mulher, cientista e mãe. Com certeza, e feliz, sendo mulher, cientista, mãe e feliz, acho que, com certeza, graças a Deus, é realmente, é uma grande bênção, né, a gente poder exercer as nossas profissões, hoje em dia, fazendo, né, tendo todas essas funções, que a gente chama, que são parte de nós, né, na inglesa a gente diz roles, então, tipo, é a mãe, é a dentista, é a cientista, é a bióloga, é a bioquímica, então, a gente tem todos, né, essas áreas, então, com certeza, é super possível de sermos o que quisermos, né, aquela coisa que a gente fala muito em inglês, eu vejo menos em português, né, realmente, para as meninas nos assistindo, vocês podem ser, eu falo isso porque a gente está nesse tema, né, mas para os meninos também, então, para todos os assistidos, vocês podem ser o que vocês quiserem, né, eu acho que essa é uma super mensagem para a gente deixar aqui. Não, eu só ia falar, a gente pode ser tudo, né, eu acho que essa é parte, é a parte principal da educação, você não pode, do mesmo jeito que você comentou, né, acredite e vá atrás, não deixe levar para as pessoas que falam, não, você não vai conseguir, né, você pode conseguir o que você quiser, nós já tivemos aqui a nossa, nossa primeira entrevistada, né, Priscila, que foi a Tatiana Capelano, ela fala assim, a especialidade dela é o mundo do trabalho corporativo, por exemplo, as carreiras hoje, elas duram pouco tempo, as carreiras duram 10 anos, você está preparado para mudar, então, não é só a possibilidade, você pode ser qualquer coisa, é necessário hoje em dia que você seja múltiplas coisas, esteja preparado para ser múltiplo, então assim, quando você escolhe o donto, você não vai só, vamos aqui colocar um estereótipo, ficar consertando cárie no dente, né, você tem que entender que, fazendo um curso que tem essa amplitude toda, em determinado momento da tua carreira, você pode ir para um lado, para o outro, aprofundar aquele, né, então, eu acho que essas são as coisas importantes, né, e eu vivo arrancando isso do ouvido, e principalmente, que isso tem que ser colocado, hoje, ser cientista é uma coisa assim, não é tirar a importância, mas isso, eu acho que isso devia ser tão natural, você pode dizer assim, eu sou cientista, eu sou pedreiro, eu sou cientista, eu sou bombeiro, sabe, eu acho que essas coisas têm que ser colocadas no nível de importância, não de hierárquico, tudo é importante, tudo é possível, é quase um sonho revolucionário isso, mas eu não consigo enxergar, sociedade avançando, conseguindo tudo isso que você falou, né, de outra maneira, se não for plural, não vai dar, né, com pegada, brilho nos olhos, que é uma coisa que, né, todo mundo aqui, que é entrevistado, chega um momento que você vê o olho, está quase assim, ofuscando a imagem, né, e isso é sensacional, na nossa entrevista anterior, nós tivemos uma internacionalista, que é a Helena Scheren, ela dá aula também, e ela, no final da nossa entrevista, ela chorou, né, assim, não é para ser uma novela, né, no último capítulo de uma novela, todo mundo chora, mas isso é o envolvimento, né, é o que faz da gente o diferencial do nosso trabalho, né, enquanto a gente vê isso, acho que as coisas funcionam, né, e isso a gente vê na síntese de tudo que você falou, eu estava meio preocupado, porque você não era da minha área, e a tua maneira de apresentar, deixa a gente à vontade, eu fico imaginando, né, as pessoas que têm receio do dentista, receio do... e isso é desarmar, isso é a rede social, né, Letícia, você fala. Olha, isso é realmente muito importante, o trabalho que a Débora faz, que a Letícia faz, eu já falei aqui, que o Pirula faz, que a Ana Bonassa faz, gente, esse trabalho de divulgação científica, usando essas mídias sociais mais acessíveis, é fundamental para quebrar mesmo aí uma série, derrubar uma série de barreiras, diminuir o muro, né, Letícia? Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Não, eu agradeço, e eu acredito que realmente, nesse último ano, a gente já está quase nos últimos dois anos que a gente passou, a gente viu a importância, a gente via as pessoas falando de ciências nos grupos do WhatsApp, as pessoas, a questão da vacina, não vacina tal, até o tecnologia, vacina, o novo coronavírus, isso e aquilo, e isso foi bárbaro, esse interesse, eu fiquei, a gente ficou super feliz, quem trabalha com ciência, e mostrou ainda mais a importância de nós nos comunicarmos de uma forma acessível, e não adianta postar, eu até fiz até um vídeo sobre isso, quando a gente recebe fake news, o que que faz? Não adianta mandar lá o artigo, não, esse artigo saiu na Nature, gente, a pessoa, ela não vai ler, não é todo mundo que sabe ler um artigo, porque não foi treinado para isso, então, a gente tem que falar de forma fácil, acessível, simples, clara, para realmente levar a evidência científica e a mensagem por trás, isso se mostrou altamente relevante durante a pandemia de Covid-19, para as pessoas entenderem o que que a gente tinha de evidência, e como que a ciência muda, e como que a evidência de um vírus novo que ninguém conhecia também estava mudando, por quê? Porque a gente acabou de conhecer, a gente não tinha nada, então, ia evoluindo, né, o conhecimento, a gente viu a importância dessa comunicação na ciência, e eu também, eu compartilho essa admiração por comunicadores científicos, que eu acho super importante nós estarmos lá na mídia social, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, em todas as mídias, na que surgir nova, nós estaremos lá também, e realmente, e comunicando de forma acessível, porque, nesse momento, eu estou passando não só informações para colegas, meus cientistas, a gente está passando informações para a população em geral, não são, todas as pessoas, desde todas as faixas etárias que estão assistindo aquilo, então, é realmente muito importante, eu acredito em todas as áreas de estar na mídia social e passando esse conhecimento de forma acessível, então, com certeza, compartilho, compartilho dessa admiração. E um dos comentários que a gente mais ouve das nossas entrevistas é assim, nossa, como ela fala fácil, nossa, eu entendi tudo do que ela falou, e parece simples isso, Débora, parece que é simples, a gente sintetizar e ser claro, dá tanto trabalho quanto escrever um artigo científico aprofundado, são os mecanismos de linguagem adequados para cada um deles, e eu achei ótimo aquele teu vídeo sobre fake news, o que adianta você citar o artigo? Você repete uma coisa que é horrorosa no mundo acadêmico que é a carteirada acadêmica, joga uma tese de doutorado de 500 páginas na tua cabeça, isso não é argumento, isso não é argumento, isso gera uma série de reações, menos respeito, menos entendimento, gera distanciamento, muito pelo contrário. É isso, Débora, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no quadro Mulheres na Ciência, foi um prazer tê-la aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais da carreira de dentista, da carreira sua de cientista, das suas pesquisas, da sua vida, também como mamãe, cientista, e a gente queria deixar aí o espaço final para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, fiquei muito feliz em estar aqui conversando com vocês, muito feliz pelo convite, principalmente por ser um convite de um quadro no Mulheres na Ciência, então realmente agradeço, agradeço a oportunidade, deixo aqui então, fica o meu contato para as pessoas se quiserem entrar em contato seguindo a Dentista Cientista, então é arroba Dentista Cientista, vai ser um grande prazer continuar em contato com vocês, do que eu puder ajudar, eu sempre falo isso, contem comigo, então, quem está nos assistindo, de repente alguém interessado na área de saúde, ou alguém simplesmente que quer aprender mais sobre algum dos temas que a gente conversou hoje, ou outros temas que tenha visto lá no Instagram, vai ser um prazer conversar e interagir com vocês, e deixo aqui, já que eu estou iniciando o meu ano, então deixo uma mensagem, hoje eu escutei nos últimos dois dias, feliz ano novo, então espero que realmente que a gente tenha agora por vir então um ano, Deus quiser, abençoado, com mais saúde para todos, para toda a nossa população, então o último ano não foi fácil, então espero que esse próximo ano seja melhor, seja ainda melhor, e que a gente possa realmente ver, falando no nosso Brasil, a gente acabou de passar o 7 de setembro, então ver um país melhor, com uma população, já gostou da área da saúde, espero que uma população com acesso à saúde que lhe é direito, então deixo aqui uma mensagem de otimismo para um novo ano, a gente sempre fala, na minha religião, a gente fala um ano bom e doce, então desejo a todos um ano bom e doce para todos. A gente agradece. Para você também. Para você também. Seja bem doce e muito melhor, estamos precisando todos. Obrigada. É isso então, até a próxima, fica aí o convite para a gente fazer outros trabalhos, outras entrevistas com essa. Com certeza. Tchau, tchau, Débora. Tchau, valeu, tchau, tchau. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a vocês. Tchau.